Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a Ponta de Sagres São Vicente é uma reserva biogenética? Devido à sua grande riqueza geológica de fauna e de flora, foi classificada como reserva biogenética do Conselho da Europa. A Ponta de Sagres é um cabo que entra pelo mar dentro, localizado a sudoeste de Sagres. A zona apresenta grande variedade de habitats costeiros, incluindo sapais, falésias, sistemas donares, que permitem o desenvolvimento de uma flora rara e de muitas espécies de aves que aqui fazem o seu ninho. E tu, sabias da existência desta reserva?